Esses dois olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho voltado para dentro. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca estiveram do lado de fora. Esteve apenas no interior. Luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você e um desejo por algo. Quando dizemos Shiva, a palavra Shiva se tornou sinônimo do terceiro olho. O terceiro olho, o que isso significa é esses dois olhos são para olhar para fora. Esses dois olhos são capazes de lhe mostrar a fisicalidade da existência. Esses dois olhos podem apenas perceber aquilo que é físico. O terceiro olho é um olho focado para dentro, não irá se abrir na sua testa. O terceiro olho é um olho voltado para o interior, mas você ouviu histórias que Shiva abriu seus olhos e queimou o Kama. Na Índia, existe um Deus do amor e da luxúria chamado Kama. Kama significa luxúria, que você não gosta de encarar de frente, então você o torna amor. porque você precisa de alguma estética para isso. Então, ele se esconde atrás de uma árvore e lança uma flecha no coração de Shiva. Ela o acerta e Shiva fica um pouco perturbado. Então, ele vê que a Kama que é, é sua própria luxúria, surgindo. Então, ele abriu seu terceiro olho, um olho de fogo, e queimou Kama. Ele estava escondido atrás da árvore, mas ele foi queimado em cinzas. Então, Shiva pegou as cinzas desse Kama queimado e espalhou sobre si mesmo. Eu coloquei essas coisas para descansar, de vez. Essa é a história que geralmente é contada às pessoas, mas você me diga, sua luxúria surge dentro de você ou atrás da árvore? Não, talvez você vá para trás da árvore, isso é outro assunto. Mas onde isso surge? Dentro de você. O desejo não está lá fora. Não é porque uma mulher bonita ou um homem bonito está sentado ali que seu desejo vem. Porque o desejo, o Kama, está dentro de você. Então, ele abriu o terceiro olho e queimou o Kama dentro de si mesmo, não aquele que está do lado de fora, porque ele nunca jamais esteve do lado de fora. Por favor, olhe isso e veja. Sua luxúria, a natureza do seu desejo, nunca jamais estiveram do lado de fora. Estiveram apenas internamente. Então, ele abriu seu terceiro olho, não nessa direção, para dentro. Então, ele viu essa luxúria, que essencialmente significa que alguns aspectos estão embutidos em você, o que faz você se sentir incompleto. Então, você acha que encontrará a completude apenas indo em direção a algo ou alguém? Luxúria não é apenas sobre o sexo oposto. fazer compras é luxúria, porque você tem que ir em direção a algo, só então a vida estará completa. Todo o desejo é luxúria, porque sem isso eu não posso existir. Eu quero aquilo. Por quê? Somente quando eu tiver aquilo, este estará completo. Pode ser uma coisa, pode ser uma posição, pode ser poder, pode ser sexualidade, não importa o que seja, essencialmente, luxúria significa que ela cria uma sensação de incompletude dentro de você, e um desejo por algo que faz você sentir que se você não tem aquilo, você não está completo. Então, ele decide queimar o Kama dentro de si. Ele queimou o Kama, e então, em vez de suor, cinzas escorreram dos poros do seu corpo. Esta é a história no Yoga. A história que é geralmente contada ao público é que ele estava escondido atrás da árvore, e ele o queimou, abriu os olhos e o queimou, e então ele pegou aquelas cinzas e espalhou em si mesmo. A dimensão do Yoga da história é, Kama surgiu dentro dele. Ele abriu o terceiro olho, queimou-o, e então cinzas saíram lentamente de seu corpo, mostrando-lhe claramente que tudo foi colocado em repouso. Tudo que você conhece como você mesmo deve morrer. Quando eu digo morte, não é a morte física que é um problema. A questão é perder tudo que você conhece como eu mesmo agora. Sua personalidade, sua identidade. Uma vez que você aprenda a ser um indivíduo, além dos formatos fisiológicos e psicológicos, isso significa que você é para sempre. É isso que morte viva significa. Portanto, se você sabe como ser um indivíduo estável sem formato fisiológico e psicológico, você é uma morte viva. Se você é uma morte viva, você é eterno em sua existência. Está na hora de você se tornar morte viva para então viver eternamente. Mas existe uma certa dimensão da consciência que pode ir além do tempo. Yama veio reivindicar sua vida. Markandai, que conhecia os caminhos da vida, fez apenas um simples ato. dizem que ele continua vivendo como alguém de 15 anos, porque ele entrou em contato com aquela dimensão da consciência que você se refere como Kalabairavi. Eu aceito se tornar de ouro com a 4000 ame 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 o ame 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 ame